Salve galera do Híbridos, começando aqui mais um vídeo, seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai mostrar uns takes do treino que a gente acabou de fazer, tá eu e o Vander aqui. Salve galera! E a gente mandou, eu mandei um treino meio misturado de pulls e pushes aí, vocês vão vendo os takes, e o Vander mandou um treino de pushes muito legal, e enquanto isso a gente vai falar um pouco sobre dieta, como que tá a nossa alimentação. E eu vou falar que agora eu parei de contar caloria e eu vou explicar o porquê. Então galera, ultimamente eu parei de contar caloria, eu tô indo de uma forma mais instintiva, porque às vezes você simplesmente não quer ficar toda hora documentando o que você tá fazendo, sempre no aplicativo, e eu tô dando um descanso disso e eu tô deixando... eu só tô comendo quando eu tô sentindo fome, basicamente. Então muita gente pergunta aí, ah, eu só vou ter resultado se eu contar caloria, se eu bater as proteínas, tudo. Claro que você, mesmo sem contar, você tem que escolher os alimentos certos, você tem que continuar comendo muita proteína, você tem que continuar comendo bem, os melhores carboidratos, as melhores gorduras, mas você não precisa necessariamente contar. Essa é só uma forma de fazer dieta, dieta flexível, ou simplesmente contar macro, mesmo que for tudo limpo à alimentação, é uma forma de fazer dieta, não é uma regra. Quando a gente fala de contar caloria, é porque a gente acredita que é a melhor forma de aprender a fazer dieta, de você ter uma noção de macronutriente, de fibra, dos alimentos que você tem que comer certo, e você vai perceber que se você não comer os alimentos certos, você não vai bater a quantidade de proteína, de fibra que você precisa, então você criando essa noção, depois de um tempo você não precisa continuar necessariamente fazendo isso. Claro que possivelmente você vai ter mais resultado, vai ser mais otimizado se você continuar, mas eu, por exemplo, agora, como eu falei, estou dando um descanso disso, provavelmente eu estou comendo por volta da minha manutenção, ou seja, a quantidade que eu preciso para manter meu peso, porque quando você vai por instinto, se você come as coisas certas, provavelmente você vai comer a quantidade de manutenção, que é para você manter seu peso. A não ser que você come um monte de besteira, que é o que acontece com as pessoas, elas comem um monte de gordura, um monte de açúcar, e por não ter muito volume de comida nessas comidas calóricas, elas acreditam que não é muito e não vai engordar, mas aí a quantidade de caloria passa, porque é pouco volume, mas é pobre nutricionalmente, e é pobre em proteína e fibra e é rico em açúcar e gordura. Então, para essas pessoas é bom começar, sim, contando caloria, mas chega uma hora que você pode, sim, dar um descanso disso, e às vezes ir por instinto mesmo. E é isso aí, o que eu estou fazendo agora, meu shape está esse agora, talvez se estivesse um pouco mais seco, um pouco melhor, menos retenção talvez se eu estivesse contando certinho, mas eu já tenho um bom olhômetro, eu sei, uma média de caloria que eu estou comendo, e é isso aí, o Vander, por outro lado, ele conta cada grama de arroz que ele come. E aí ele vai falar um pouco para vocês como que ele faz a alimentação dele, e aí se vocês quiserem, ele faz um full day of eating de novo, ele faz tudo bonitinho, tenho até um pouco de inveja disso, que eu não consigo ser tão regrado assim, mas é isso aí, fala aí um pouco. Enquanto roda os steaks, como eu falei, enquanto roda os steaks do treino, ele vai falando um pouco mais aí. Bom, então galera, como o Marcos falou, contar calorias não é o único jeito de você fazer dieta, mas, por exemplo, também, se você não sabe nem por onde começar, acaba sendo uma das melhores formas de você pelo menos ter uma base. Eu já sou meio bitolado, assim, eu quero saber certinho o quanto que eu estou comendo, eu gosto sempre de ter tudo certinho, então eu anoto lá no Yaze, o aplicativo que eu uso, né, tudo já bonitinho, cada grama da comida que eu como, mesmo sem ter tanta necessidade, mas é porque eu gosto, e eu não me atrapalho a minha rotina, eu já, tipo, para mim, virou normal. Ultimamente, eu estou comendo agora 3.200 calorias, já fazem quase três semanas, e eu estou fazendo o book, né, e estou sentindo muito resultado, estou sentindo que meu corpo está evoluindo, sem ganhar muita gordura, até porque eu fui subindo as calorias cada vez mais gratativamente, sempre subindo de 100, 100, 200 calorias, assim. De julho para cá, que foi a última vez que eu fiz o meu vídeo de alimentação, para quem não viu, vou deixar aqui na descrição, eu estava comendo 2.600 calorias e estava com 60 quilos. Agora, que já passou quatro meses, quase quatro meses, eu já ganhei 5 quilos, eu estou com 65, deu para ver uma boa diferença, pelo menos eu anotei. Também força, que eu estou fazendo, estou treinando com bastante carga, então, acho que por estar comendo bastante, estar sentindo mais energia no corpo, eu estou sentindo que o meu treino está evoluindo cada vez mais, eu estou sentindo mais força para fazer. Então, se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo mostrando toda a minha dieta, porque tem muita gente que tem ainda dúvidas de como contar a coloria, então, eu posso explicar tudo certinho, pelo menos uma base para quem quiser saber, e mostrar o que eu como diariamente, e vocês vão ver que não fogem muito daquilo, batata doce, arroz, não precisa ser necessariamente as coisas integrais, mas eu gosto de comer arroz integral, pão integral, e posso mostrar tudo certinho para vocês. A única diferença é que eu estou comendo cada vez mais quantidade desses alimentos. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado tanto dos takes dos treinos, quanto as dicas que a gente deu da dieta, e se inscreve. Se inscreve no canal, deixe seu like, e como eu falei, se vocês quiserem um vídeo da alimentação, deixe aqui para a gente nos comentários, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, também estamos aqui sempre. Ah, e também agora a gente vai estar no Spotify, lá com o nosso podcast, se você não viu ainda, a gente vai postar no YouTube também. Talvez, eu estou pensando se a gente vai postar takes do podcast no YouTube, e ele completo só no Spotify. A gente vai ver isso daí ainda, fala aí para a gente o que vocês preferem. Tamo junto e é nóis. É nóis.